olá tudo bem hoje eu vou estar ensinando a você desativar o histórico de localização do google mapa né todos os lugares que você vai ele vai te mandar mensagem dos locais que você visitou se você não quer outra deixando o link na descrição tá eu vou ser direto nessa página aqui ó tá vendo você vai clicar aqui ó store de localização tá você vai aqui tá desativado você vai aqui aqui ó história localização se desativar vem pra cá ó aí você vai ativar eu não vou ativar vou deixar desativada ok vou cancelar aqui aí se você gostou deixa gostei e agradeço por compartilhar aí seja sempre bem-vindo tá clique no link na descrição você vai direto essa página aqui até o próximo